Olá, aqui é Ressalizana, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo aqui de notícias com vocês no vídeo de hoje, topo, eu vim aqui compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de me deparar aqui na internet na verdade é um projeto de lei, né, que foi noticiado aí e que se esse projeto de lei realmente entrar em vigor, né se nossos representantes aí políticos, né, sabe como é que é aprovarem aí esse projeto de lei mano, vai dar uma mudada aí no processo de seleção do serviço militar obrigatório não vai mudar assim completamente, mas vai dar uma mudada pode esperar do que eu tô falando aí, beleza? título da notícia, CRE analisa projeto que prioriza adolescentes em medidas sócio-educativas no serviço militar e aí, o que você acha sobre isso só pelo título aí, né essa medida sócio-educativa aí, rapaziada, pra quem não sabe adiantando já pra você, né, é quando o camarada é preso ou faz alguma coisa, é preso não, né, é pegue fazendo alguma infração algum crime ainda de menor, 15, 16, 17 anos ali, né não tem ainda 18 anos pra ser considerado de maior pra cumprir aí na cadeia, por exemplo, né então, o cara é pegue de menor fazendo alguma infração, algum crime e é levado pra um local pra ter essas medidas sócio-educativo tá entendendo? basicamente isso aí, aqui no meu estado é chamado de FEBEM aí no seu estado eu não sei como é que chama não, né vou ler aqui a notícia e você acompanha aí no outro lado, beleza? cabeço com tudo, bora lá jovens de baixa renda e adolescentes que estiverem cumprindo medidas sócio-educativas terão prioridade no processo de seleção do serviço militar obrigatório é o que determina um dos quatro projetos de lei a ser apreciado pela Comissão de Relação Exteriores da Defesa Nacional, o CRE, na quinta-feira, dia 10 o projeto de lei do Senado, não vou ler isso aqui, que é a lei aqui, né mas segundo o qual na seleção quer da classe a ser convocada quer dos voluntários, deverá ser dada prioridade da brasileira de 16 a 18 anos pertencentes a famílias de renda mensal até dois salários mínimos, né é baixa renda eu acho, né autor da iniciativa, o ex-senador Thierry Pinto considera que a aprovação do projeto pode ajudar jovens pobres a adquirir uma provisão e desenvolver valores que serão importantes para toda a vida o mesmo vale para adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas de menor potencial ofensivo os quais passarão a ter oportunidade de reabilitação, afirma o autor do projeto o texto é relatado pelo CRE pelo senador Marcos Duval e ainda não apresentou o relatório da proposição caberá à Comissão de Constituição e Justiça na decisão final sobre o projeto e aí, meu mano, o que você acha sobre isso, né como eu falei, se isso realmente entrar em vigor vai dar uma mudada aí no processo de seleção do serviço militar, beleza principalmente pela galera aí que entra mais pela peixada, né por parte do exército aí, por parte da... eu não sei como é que funciona, cara, essa parada aí, beleza vai entrar no projeto aí, se eu ver alguma notícia aí eu comunico aqui para vocês, beleza mas está sendo aí analisado, né vamos ver se vai entrar em vigor ou não a próxima notícia aqui que eu quero compartilhar com vocês é reservista do Rio Grande do Sul terão certificados de curso do exército o programa não estará custo aos corpos da União mano, que coisa boa, cara alguém aí da décima região militar tem alguém aí da décima região militar do Comando Militar do Nordeste escuta aí, cara, essa notícia pelo amor de Deus e coloca isso na prática aqui na décima região militar, cara eu já bato na tecla isso aí há um bom tempo e se eu tivesse essa oportunidade, se a região aí me desse uma oportunidade dessa aí no tempo, cara teria mudado minha vida completamente, né mas fica aí o bisu, bora lá ler aqui a notícia Iniciativa do Rio Grande do Sul Programa Militar da Qualificação Profissional agora é nacional após a portaria publicada 11 de fevereiro o projeto idealizado pelo Coronel Júlio César Dutra de Oliveira chefe da seção pessoal da 6ª Divisão do Exército tem como objetivo a certificar e capacitar profissional obtida durante a formação militar de cabos e soldados em regiões onde não há escolas de qualificação o Exército pode ser a única oportunidade do jovem conseguir em certificação disse o Coronel Dutra que participou ontem do programa agora da rádio Guayabá acho que é assim, né onde detalhou a iniciativa que ajudará a colaboração profissional dos jovens o embrião da ideia conforme o Coronel Dutra foi em 2019 quando estava no 3º Grupo de Estrearia Antiaérea em Caxias do Sul ao ser transferido ao Porto Alegre ele trouxe o programa para 6 unidades no ano seguinte iniciando o projeto piloto com aval do Comando Militar do Sul CMS em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e a Justiça do Trabalho atualmente as formações de auxiliares mecânicos automotivos, auxiliares mecânicos elétricos, garçom, cozinheiro estão contempladas saindo com o certificado esses militares aumentam as chances de mercado de trabalho disse o Coronel Dutra Dutra, né conforme o General Valério Stam... Trindade comandante do CMF com dados da Caged eu não sei o que significa essa Caged não colocou aqui, né mais de 50% de reservistas diplomados conseguiu colocação, mano olha que coisa boa, velho alô décima região militar escuta aqui o Coronel Dutra, cara e até que enfim também, cara algum oficial aí lutando, que pelo menos que eu vejo, né lutando com os direitos aí de cabos soldados dos próximos aí, mano porque geralmente só quer que se foda e é isso aí mesmo, beleza no meu ano aí, cara, eu perdi várias oportunidades pedi lá os oficiais, né pra me tirar o tempo de serviço ali e tudo mais pra mim poder estudar mano, se vira soldado era só isso que eu escutava, beleza? se vira soldado pra você ver que tem gente boa aí dentro do exército, né dentro da instituição que quer o bem também do cabos soldados e uma oportunidade dessa aqui, cara pras outras regiões militares ajuda demais o cara pra sair pelo serviço militar obrigatório como recluta pagar o tempo dele ali e quando sair sair com o curso sair com o certificado sair com uma qualificação ali profissional pro mercado de trabalho preparado e ter mais chance de ser empregado mano, é bom demais então, as notícias de hoje é esse aí espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal até a próxima fui! e aí e aí Obrigado.